Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e hoje a gente vai resolver uma questão da Avunesp, que foi uma sugestão da Amanda Fabiane Peron. Amanda, muito obrigado por essa questão, ela é bem legal, e a gente vai desenvolver ela aqui hoje no canal Matemadicas. Essa questão está aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog Matemadicas, para que você acompanhe por lá também. Não deixe de se inscrever no canal, aproveite agora, Matemadicas tem vídeos às terças e quintas, ok? Agora eu disponibilizo para você a questão na tela, pause o vídeo, resolva e depois acompanhe a resolução aqui comigo. Conseguiu resolver essa questão? É o seguinte, vamos lendo e separar os dados e a gente vai resolver. Em um galpão, a razão entre o número de lâmpadas queimadas e o número de lâmpadas boas é 2 nonos. Então a gente tem as lâmpadas queimadas, que eu vou chamar de Q, e as lâmpadas boas de B. Quando fala razão, é uma divisão. Então a razão das queimadas pelas boas é 2 nonos. Após a troca de 9 lâmpadas queimadas por boas, por lâmpadas boas, a razão entre o número de lâmpadas queimadas e o número de lâmpadas boas passou a ser 1 vinte e um avos. Então aconteceu o seguinte, nós tínhamos uma razão de queimadas pelas boas. E aí aconteceu o seguinte, nós substituímos as 9, ou melhor, 9 das lâmpadas queimadas, então nós tiramos as lâmpadas queimadas na quantidade de 9. E se a gente tirou as queimadas, elas se tornaram boas, então aumentou 9 para as boas aqui embaixo. E isso, depois dessa substituição de lâmpadas boas pelas ruins, pelas boas, já a gente ficou em outra razão, 1 vinte e um. E o que ele pediu? Qual é a pergunta do problema? O número total de lâmpadas, ou seja, ele quer o número de lâmpadas queimadas mais o número de lâmpadas boas. Essa aqui é a nossa pergunta do problema. Como que a gente resolve esse tipo de problema aqui? Aqui, depois que a gente separou os valores, isso aqui se tornou um sisteminha, porque a gente tem uma equação aqui e a outra equação aqui. Apesar de não parecer, nós vamos organizar e se fazer pelo método da substituição. Vou chamar de 1 e aqui é a equação número 2. Vamos trabalhar com a equação 1. Vai ficar o seguinte. Vou copiar. Aqui, vou multiplicar em cruz, mas eu vou só isolar a letra Q desse lado aqui. Então vai ficar o seguinte. Como a gente precisa das lâmpadas queimadas e as boas, tanto faz um quanto o outro. Então vai ficar o seguinte. Esse B que está dividindo, ele passa multiplicando. Vai ficar Q igual a duas vezes. Esse cara divide e passa multiplicando. B dividido por nove. Então a gente tem as lâmpadas queimadas aqui. E aí, a gente substitui nessa equação aqui. só que vamos dar uma melhorada na cara dela. A gente trabalhou com a equação 1. Agora a gente vai trabalhar com a equação 2. Só vou copiar. E daqui, vamos multiplicar em cruz isso aqui. Vai ficar assim. 21 vezes Q menos 9. A gente está multiplicando tudo isso aqui. Então vamos abrir parênteses. Q menos 9 igual B mais 9 vezes 1. ou 1 vezes B mais 9. Daqui a gente tem que fazer o seguinte. Fazer uma distributiva. Esse vai aqui, multiplica esse, que depois multiplica esse e esse igual. Vai ficar 21 vezes Q 21 Q menos 21 vezes 9. Preste atenção que eu já coloquei o sinal. Vai ficar 21 vezes 9. Igual a 1 vezes B mais 1 vezes 9. Agora vamos mexer com essa equação aqui para a gente depois pegar essa letra Q e jogar aqui. Vai ficar o seguinte. 21 Q 21 vezes 9. Vai ficar 189. Igual a 1 vezes B B mais 1 vezes 9 9. Vai ficar aqui. Agora que a gente tem essa equação aqui, vamos pegar essa letra Q e jogar aqui. Vai ficar o seguinte. 21 vezes Q Q vale quanto? 2B dividido por 9 menos 189 igual a B mais 9. Agora vamos isolar o seguinte. Tudo que tem B a gente passa para a esquerda. Tudo que não tem B a gente passa para a direita. Mas antes vamos fazer uma simplificação o quê? desse lado aqui que é uma multiplicação. Quando a gente tem apenas a multiplicação a gente pode simplificar os termos. Se você tem dúvida nessas passagens de simplificação e operações com frações clica nessa letra aí que está aparecendo para você. Ok? Então daqui para simplificar por 3 21 por 3 dá 7 e 9 por 3 dá 3. Então ficou aí em cima 7 vezes 2 vezes B dividido por 3. Então vai ficar 7 vezes 2 14 B dividido por 3 menos 1,8,9 B mais 9. Agora sim vamos isolar tudo que tem B para a esquerda e tudo que não tem B para a direita. Vai ficar 14 B dividido por 3. Esse B está desse lado somando ele vai passar para cá subtraindo. esse 189 ele está subtraindo ele vai passar para lá somando mas a gente já tem o 9 então vai ficar mais 189. Como que a gente faz a soma de frações? Tira o MMC entre 3 e 1 3 dividido por 3 1 1 1 vezes 14 B 14 B menos 3 dividido por 1 3 3 vezes B 3 B igual a 9 mais 189 198 e aqui a gente soma os termos semelhantes vai ficar 14 menos 3 14 B menos 3 B 11 B dividido por 3 igual a 198 e aqui a gente tem que fazer uma multiplicação em cruz que aqui tem 1 subentendido vai ficar isso aqui vai ficar 11 B vezes 1 11 B vezes 1 3 vezes 198 vou passar para cá que está acabando o meu espaço na minha lousa 11 B vezes 1 é 11 B igual a 3 vezes 198 5 9 4 e esse 11 está multiplicando ele vai passar para lá dividindo vai ficar B igual a 594 dividido por 11 e as lâmpadas boas fazendo essa divisão aqui vai ficar em número de 54 se nós temos 54 lâmpadas boas agora é só substituir em qualquer uma dessas equações tanto aqui quanto aqui quanto aqui que a gente acha o número de lâmpadas queimadas então vamos substituir aqui vai ficar o seguinte queimadas igual a 2 vezes quanto vale o B 54 dividido por 9 então queimadas aqui dá para simplificar quanto 54 por 9 vai dar 6 e 9 por 9 dá 1 sobrou em cima 2 vezes 6 2 vezes 6 e isso é 12 então nós temos um total de lâmpadas queimadas de 12 mas o que qual a pergunta do problema aqui a gente quer o número de queimadas mais as lâmpadas boas então a gente tem o número de queimadas nós temos 12 mais 54 que são as boas 54 mais 12 66 e isso está na alternativa B está um pouco apertado na lousa mas é para que você tenha todas as passagens do problema ok espero que você tenha gostado dessa questão compartilhe o vídeo não deixe de se inscrever no canal e se você teve alguma dúvida volta o vídeo ou então deixa aqui nos comentários que eu sempre respondo tudo bem você está no matemadicas não se esqueça de se inscrever no canal nós temos vídeos às terças e quintas muito obrigado e até a próxima questão tchau tchau